Olá, eu gostaria neste momento de agradecer ao grande amigo Glauber do Ouro por tudo que ele tem feito pela música Cristã através das mídias sociais. Muito obrigado de coração. E gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar você para acessar o canal que ele tem no YouTube. É um canal espetacular, com kit de ensaio, músicas para solos, trio, quarteto. Com certeza você vai ser beneficiado e também a sua vida espiritual vai ser fortalecida através deste material. Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado Glauber pelo que você tem feito e pelo que você representa aí na música Cristã.